Música Trazendo uma fé, trazendo uma esperança, com letras de músicas maravilhosas Damares, tudo bem Damares? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora falando com vocês Acabei de chegar aqui, minha banda já está forte Lembrando todo o povo da TV Registro, é teu fã Obrigada, pessoal, galera da TV Registro, Deus abençoe vocês, é um prazer Muito grande estar aqui nessa terra abençoada, nessa feira Eu tenho certeza que Deus já está se fazendo presente aqui nesse dia E a gente veio aqui para isso, para adorar esse Deus Independente da placa da igreja, independente da religião Adorar o Senhor, entronizar o Seu nome, entrar no Santo dos Santos E adorar o Senhor com a nossa alma, com o melhor que a gente tem Eu sempre fico muito emocionada quando eu vou subir no palco, no altar, para louvar a Jesus E a gente sempre vem com o coração voltado, né? Para sempre fazer o melhor para Deus e para esse povo que nos acompanha Que gosta do nosso trabalho, que compra os nossos CDs, que pede as nossas canções nas rádios, né? É muita gente, é muito carinho Eu me sinto privilegiada de poder ter esse dom, né? Da música, do louvor, de poder abrir minha boca para cantar, ainda mais louvar esse Deus maravilhoso Que tem nos agraciado, que tem nos abençoado de uma forma tão poderosa Eu tenho certeza que existe um povo aqui sedento de Deus Que vai interagir comigo, vai cantar todas as canções que a gente canta, que a gente grava Sem dúvida, e eu gostaria que você deixasse para todo o telespectador do Vale do Ribeira Ou melhor, todo o Vale do Ribeira, uma mensagem bonita Vale do Ribeira, Deus abençoe vocês, beijo no coração Estou muito feliz de poder estar aqui em Juquiá, conhecer essa terra Conhecer esse povo querido que está aqui, nos esperando Enfim, sempre que é para mim ir no trabalho, eu sempre vou com o coração muito voltado a aquele momento Porque esse momento para mim aqui é único, né? E é um momento de realmente celebração Porque Deus faz o mover no meio do povo Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio de todos os louvores Para a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa boca E oferece o nosso melhor para Deus, sem reserva, sem negligência Ele vem, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração Ouve a nossa voz adorando a beleza da sua santidade E com certeza coisas diferentes e extraordinárias acontecem Que você possa receber, nesse momento, a presença do Espírito Santo Do Pai e do Filho do Espírito Santo Pois sem ele, eles três, a gente não é nada, né? A gente precisa dele para viver, para ser feliz E eu quero deixar um beijo no coração para todos vocês E que se a presença do Pai e do Filho do Espírito Santo Seja onde você estiver, na sua casa, viajando, aí no hospital, quem sabe, né? Que palavra bonita, que legal, estamos maravilhados com isso Todo o pessoal daqui de Uquiado, das regiões Quero deixar um forte abraço Muito obrigada pelo teu carinho Beijo no teu coração Deus te abençoe Toda sorte e bênção Agora é só vitória Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma E traz à pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os negrãos se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Antes desafio Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória